A Polícia Federal realizou hoje a Operação Greenfield, que investiga fraudes nos quatro maiores fundos de pensão do país. O prejuízo causado pelo esquema criminoso pode chegar a 8 bilhões de reais. São investigados o FUNCEF, Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa, Petros da Petrobras, Previ do Banco do Brasil e Postales dos Correios. A Justiça autorizou busca e apreensão, condução coercitiva e prisão temporária em São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul. Na capital paulista, a casa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi vasculhada pelos agentes. O empresário Wesley Batista, um dos donos da JBS e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, condenado na Lava Jato e que cumpria prisão domiciliar, foram obrigados a depor. Em Brasília, foram cinco mandados de prisão temporária. Entre os detidos estão os diretores da FUNCEF, Carlos Augusto Borges, Maurício Pereira e Humberto Lima, e os ex-diretores do fundo, Carlos Alberto Kaser e Demóstenes Marques. A Polícia Federal também apreendeu documentos na FUNCEF e no Postales. Foi determinado o sequestro de 90 imóveis, 139 automóveis e uma aeronave. Ainda foram bloqueadas contas bancárias, ações e títulos mobiliários de 103 pessoas físicas e empresas. Os bloqueios totalizam R$ 8 bilhões. A operação de hoje é o desdobramento de uma investigação que começou há um ano e meio sobre as causas dos déficits bilionários dos fundos de pensão ligados às principais estatais do Brasil. Foi descoberto que alguns desses fundos fazem investimentos fraudulentos ou temerários. Ou seja, que colocavam em alto risco os recursos dos funcionários. Foram identificados quatro núcleos da organização criminosa comandados por empresários, dirigentes dos fundos de pensão, empresas avaliadoras de ativos e gestores dos fundos de investimentos em participações. Outros dois núcleos estão sendo investigados. O nome da operação, Greenfield, é uma comparação com o mundo dos negócios, onde o jargão faz referência a investimentos incipientes ainda em construção. Então vamos lá. Os quatro fundos de pensão investigados divulgaram nota. A Previ disse que disponibilizou toda a documentação solicitada e que está à disposição da Justiça para prestar os esclarecimentos necessários. Afirmou ainda que segue confiante na solvência e liquidez dos planos e firme na missão de pagar benefícios aos mais de 200 mil associados. A FUNCEF disse que também está à disposição das autoridades e que possui rigorosos padrões éticos em todos os investimentos e na relação com os participantes do fundo. A Petros informou que está colaborando com os órgãos responsáveis pela investigação e reforçou o comprometimento da gestão com a transparência, as boas práticas de governança e a responsabilidade na administração dos recursos. A Postales afirmou que tem todo o interesse que os fatos sejam esclarecidos com rapidez. Também em nota, a JIF, controladora da JBS, esclareceu que a empresa e os executivos colaboram com as investigações e estão à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos. A defesa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, diz que as acusações se baseiam em uma delação premiada não comprovada. O advogado de Léo Pinheiro diz que não irá se pronunciar neste momento. Não conseguimos contatos com as defesas de Carlos Augusto Borges, Maurício Pereira, Humberto Lima, Carlos Alberto Kaser e Demóstenes Marques.